Olha aqui pessoal, estamos com uma planta chamada cajamanga, não sei se vocês já ouviram falar eu fiz esse plantio através de semente, nesse vaso aí já tem entre 3 anos, 3 anos e meio e resolvi plantar aqui no nosso terreno, plantar essa árvore essa árvore aqui para quem não conhece, ela tem seus frutos amarelados chamado cajamanga, usado em bolos, geleias e sobremesa no sertão é conhecido como cajarana, para nós cajamanga, sertão conhecido como cajarana é utilizado na receita principalmente nordestina e vocês podem ver, olha que planta linda que está aqui que nós vamos estar mostrando para vocês como plantar uma cajarana não tem segredo nenhum, é uma forma convencional de plantio traz mais aqui para estar mostrando um pouco desses frutos olha aqui que coisa mais linda, pronto para ser colocada na terra e desenvolver essa planta, ela pode chegar aí até 15 metros no seu ápice, 15 metros de altura é bem alta mesmo, bem alta, bem grande, não é uma planta para calçada, é uma planta para um quintal onde que não tenha alguma coisa feita perto, alguma edificação, alvenaria porque vai dar uma planta muito grande, então é bom que ela tenha bastante espaço para que ela venha a crescer e tomar corpo separei aqui um pouco de esterco, de frango misturado com matéria orgânica e adubo 4148 que é um enraizador junto com nitrogênio para fazer também vegetar um pouquinho mais e crescer um pouco mais então nós aqui vamos fazer esse plantio e vamos mostrar para vocês a forma de plantar cajamanga está aqui abrindo esse buraco para o plantio da cajarana, cajamanga e está fazendo esse buraco porque é bem grande, tem uns 40 centímetros de boca porque o vasinho que eu plantei com a semente aqui, ele é grande também e para a gente fazer um teste para ver se já está no tamanho ideal o interessante é que você pegue a muda, eu vou pegar a muda aqui colocar ali dentro, para entender um pouco precisa abaixar um pouquinho só, de lado já está bom então um teste a ser feito para saber qual o tamanho, para não abrir demais e nem menos então vamos ao trabalho, continuar o trabalho aqui vamos estar cortando, que a gente logicamente não podemos plantar com esse vaso aqui nós temos que arrancar esse vaso, cortar ele estou com um facão certo, era uma faquinha, vou deitar ele aqui olha as raízes, olha como é que saiu bonito essa planta, depois de 3 anos sendo bem cuidada 3 anos e meio, a gente vai estar pondo ali para fazer esse plantio, vamos estar mostrando aí, passo a passo bom, fizemos o corte aqui, tiramos o vaso lembrando da terra com esterco com esterco, adubo orgânico é cama de frango, que é o esterco de galinha de frango, agora vem cá nós precisamos centralizar essa planta aqui, centralizar o caule dela você vê que ela saiu meio de lado mas vamos tentar jogar ela bem por meio porque ela está um pouco já nivelado aqui nós vamos pegar esse adubo com essa terra preparada e vamos preencher aqui está vendo? preenchemos fazer manualmente certo é que você está fazendo com uma uma enxadinha mas vamos colocando a terra aqui colocando a terra ó, um macetinho do plantio um macetinho do plantio que vocês nunca podem esquecer nunca deixar ela com ar às vezes pode ficar bolha aqui dentro então é interessante que do lado dela vocês sempre façam isso aqui façam isso aqui com força pressionando com força não para quebrar os torrões aqui da parte plantada mas do lado esse é o segredo do pegamento da de todas as plantas é tirar o ar dela aqui do canto depois a água ela já vai fazer esse tipo de serviço também você vai jogar ela vai ajudar essa terra se juntar e ficar compactada porque ela não pode ter pontos esburacados porque você pode perder a sua planta então o interessante é esse serviço aqui que você vai fazer os cantos apertar bem terminar chegar com a terra está aqui vamos fazer manualmente certo ela está fazendo com com a enxada mas para mostrar aqui para vocês aqui olha aqui como é que ficou legal vem dar uns apertos aqui para ver se aí está vendo que tem parte ainda que ela está descendo isso não é legal vamos fazer ela chegar mais e agora vamos fazer a coroinha utilizando aqui colocando a água que toda a planta precisa de água e principalmente após o plantio não podemos deixar sem água para tirar a bolha para dar sustentação para a planta também que ela necessita dessa água e fazer uma rega entre entre duas vezes por dia depende da temperatura que estiver termo umas duas vezes por dia uns 5 litros a 10 litros para uma planta dessa daí tá bom canal pé no mato pessoal agora para finalizar mesmo estou aqui com o igão o igão manda uma água tira essa essa ponteirinha dela fazendo um favor e vamos aguar aqui então aqui pessoal vou colocar bem de perto para não fazer buraco aqui e deixar fazer uma coroinha aqui média para reter um pouco chamamos bercinhos isso aqui é um bercinho feito para que venha captar essa água aqui uns 5 a 10 litros principalmente após após ter plantado pessoal se gostaram do vídeo se inscreva se gostaram do vídeo curtam se gostaram do vídeo compartilhe com seus amigos canal pé no mato junto com você e vamos lá e vamos lá